O Kiko Bonet aí, ó Saudações então meus amigos e amigas aí do canal Viajando com o Kiko Bonet pelas estradas do Brasil E olha onde é que nós estamos Ah, você conhece Kiko 47 Sentido Sul Sentido Sul Kiko 47 da BR-116 Regis Vite e Curte Estamos no estado do Paraná Via logo ali Deixa eu clarear um pouquinho aqui pra ver Vai ficar muito claro, né, Gleiro? Aí Hoje tá intenso o movimento aí Bastante movimento aí Tem que pegar a visão Ó Será que dá tempo de eu ultrapassar? Acho que não Vou ficar aqui atrás, né? Tá vazio aí Logo, logo ele pega embalo É, agora é exatamente 17 horas e 29 minutos Quase 5 e meia da tarde 11 graus a temperatura Eu tô de manga de camisa Manguinha curta Mas aqui dentro o clima tá excelente, né? Aí é o que vale E gravar tá aí É logo ali Mas tá longe Às vezes em quando é bom dar uma modificada aí na posição da câmera Pra vocês também acompanhando aí Diversificar um pouquinho, né? A câmera aí Eu gosto Como diz o Cris Eu gosto, gosto, gosto Gosto muito, muito, muito Essas mudanças de posição de câmera aí é bacana E dá a entender que você tá aqui do lado E não é que tá mesmo? Você tá fazendo o que aí? Rapaz, agora que eu vi Tá bem acomodado, hein? Bem sentadinho no sofá Ah, tá na cama? Ah, aí que é bom, né? Tá assistindo vídeo De boa Principalmente esses lugares frio, hein? Esses lugares que tá fazendo frio aí O cara tem uma televisão No quarto Ou a dona, né? Tá Com a televisão no quarto Sim A Kika A Kika Tô te vendo Tá deitado na cama aí, né? Só curtindo o Kiko Bonese Deixa, agora parou o trânsito aqui E eu não consigo ultrapassar Porque tá vindo O pessoal do lado Em cama Tô na Kika Assiste a série Na Netflix Aí quando enjoa um pouquinho Vai lá assistir os vídeos do Kiko Né? Bem casado É Bem casada Gosta de uma televisão Gosta de uma série Ficou cansado Parece que nunca chega Nunca chega Agendamento muito prolongado Mas Tem que respeitar, né? O agendamento E E com isso A gente vai fazendo Aquelas viagens Tranquilas também, né? Mas Ela é tranquila Mas ela vai se tornando Cansativa Mas não há de serenata Mas vamos que vamos Ponte sobre o Rio Bonito Extensão 156 metros É metros Kiko Não é quilômetro Rio Bonito Então Por causa do Rio Bonito Tem o posto Túlio Que a gente passou Agora vocês viram Na esquerda ali É o Pertence pro Pertence não O pessoal chama É o Posto Túlio Rio Bonito Ó A Popper 10 Quem trabalha nessa empresa aí É o O Capela O Ricardo O Ricardo Ele é Capela O apelido dele é Capela Porque ele é do Sergipe É lá de Sergipe, né? Estado de Sergipe Lá de Capela Mas Ah, Ricardo Conheci ele lá em Camaçari Só não sei se é ele que tá ali, né? Porque ele tava no FH Ou pode ser outro também, né? Conhecido aí Seguidor também do canal É Pessoal Ó Abaixou agora 10 graus aí a temperatura Estamos numa altitude de 852 Tá aumentando Em 180 metros Radar Vixo Limite 80 km por hora A Jurema que falou Tá vendo? A Jurema que disse Aí na frente Sempre abre uma Abre não Fecha Fecha a neblina Por causa da Serra, né? Serra da Graciosa aqui Paguei na frente Depois do Pedágio Tem um acesso aí A Graciosa Diz o pessoal Diz que é um lugar muito bonito Tem uma serra pra descer É muito bonito Vai sair lá em Paranaguá Daria em Paranaguá 3 reais e 70 centavos Aumentou Tá mais caro Tem que atualizar Tem que atualizar Jurema Esses valores de hospedagem Tá vendo? Tá dando sinal aí Mas tá cedo Quer dormir logo cedo Tá que nem Tá que nem as galinhas, né? Começa a entardecer Já vai Já vai se recolhendo Pro galinheiro E aí sabe que é Porque eu levantei cedo hoje Me acordei Era 5 horas Não conseguia mais dormir Não, vou levantar Aí saí Comecei a trabalhar Já era umas 6 horas da manhã Saí lá do Posto 3 Garças Aí Guaratinguetá E eu não dormi direito Sabe por quê? Eu sei por que eu não dormi Não consegui dormir direito Eu dormia Me acordava Tinha pesadelo Comi demais Onde fui com a Rodízio de pizza O meu amigo Fio Me convidou lá Pra ir comer Rodízio de pizza Junto com o posto lá Um abraço pro Beto Ah, Betão Betão é que nós atendeu lá E aí começa a vir pizza E a gente vai comendo E nós Quando vê assim Entope, né? Comi demais Hoje eu vou sem parar Não vou pagar Abre de César Abre Eita gota serena Ué quebrante Não, não é quebrante É porque eu levantei cedo E o movimento Mas menino É perigoso Assim quando fica Muito embolado Fica muito embolado Principalmente assim Em pista simples Não nessa situação Pista dupla Mas em pista simples Eu costumo Parar Paro no posto Vou lá Tomo um cafezinho Espero uns 15, 20 minutos Aquela fila vai E bora Vou de novo Só não pode botar Pra acelerar muito Senão já encontra A fila de novo Mas pista dupla Assim tem que ter Aquela paciência Pro momento certo Fazer a ultrapassagem Aí o pessoal Acho que é a gente Que tá fazendo tranqueira Tranqueira não De repente O nosso amigo Tá mais pesado Aí né E é uma Vanderleia Câmera fria Deve tá pesado Os outros Tão mais leves Eu também Tô com uma carga Bem mais leve Não adianta Tem que ter paciência Na hora que der certo A gente ultrapassa E vai embora Agora eu vou Ó Saída 58 Estrada da Graciosa Sai aqui à direita Olha Olha Lá no horizonte Sol brilhando Vai entender Né Rotovia Regis Pittencourt BR-116 Sentido Sul Tchau 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 Tinha que ter começado o vídeo lá perto do Poço Represa Passando na Represa do Capivari, ali é bonito Nem me liguei, né? Nem peguei a visão Mas tem vídeo já ali passando também, né? O legal é pegar assim no entardecer Tipo que nem agora, mas com o sol, né? Aquele entardecer, não sei Aí é top Aí fica bacana as imagens Veículos pesados, 90 km por hora Vamos, tio Passa, passa, passa Passa pra mim não perder no embalo Agora vai Ah, eu levei a mão pra fazer a marcha aqui O caminhão fez a marcha Tá vendo? Tá se comunicando direitinho E aí Obrigado. É galera, a rapadura é doce mas não é mole Ah, é o que eu tava falando, entardecer aí, assim é bacana O que eu ia falar? É a rapadura, que eu vou fazer É a rapadura, que eu vou fazer É a rapadura, que eu vou fazer Vamo que vamo e dele que dele Eu tô vendo assim A quantidade de caminhão Que tá passando no sentido contrário Ainda bem que tá fluindo Tá fluindo bem Assim Os movimentos de carga Ah, me perguntaram Kiko, teve alguma dificuldade de abastecer o caminhão Por falta de óleo diesel Só vi comentário, né Tem alguns lugares aí que teve dificuldade Mas os lugares que eu tô acostumado a abastecer Não teve Pelo menos na hora que eu cheguei, né Abasteci E tô andando ainda Agora só vou abastecer em casa, né Só na matriz lá na vinheta Então Tipo, ontem eu cheguei lá no Três Garças E mandei encher o tanque Foi 590 litros E aí Ó Que show, né Pego um amarelão aqui de frente Então Então, cheguei lá ontem Mas se deu Tudo certo Ninguém me disse nada Se Se tinha uma litragem Limitada, né Pra botar Não De encher o tanque Já era E E vários outros caminhões, né Chegando e abastecendo Pode ser que teve alguns lugares aí Que Teve dificuldade Né Faltou ali disso Que a gente vê, né Os Os comentários aí Vê e escuta também, né Os comentários do pessoal Mas como eu disse Comigo Tô tranquilo Tô tudo certo Outra coisa que me perguntaram Com esses aumentos de combustível Que com o frete Ele também aumenta Olha Muitas das vezes Quando aumenta pouquinho Quando aumenta pouco, né Vou dizer pouquinho Quando aumenta pouco Quase não repasso Vai ficando defasado mesmo Quando aumenta bastante Aí É É até que automático, né Tem que passar, né Esse Esse aumento aí E aí Vamos ver agora Daqui pra frente, né Porque eu Carreguei E não tinha aumentado ainda Aumentou depois Então vamos ver no próximo No próximo Na próxima viagem Ó A galera do Túlio Eu como vou Pra ser só em casa Então pra adiantar Minha viagem aqui Eu vou Vou acelerar, né Bora Ó Tem alguém Essa bacana Hoje eu vou Trair Vou trair O Túlio Hoje eu vou Pernoitar Lá Embaixo Lá na Na Vera 101 Já no estado De Santa Catarina Amanhã 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 A noite Eu já quero chegar No meu destino Pra ficar Já de boa Então Tá cedo Tá cedo ainda, né Agora é 17h50 Eu vou adiantar O que dá Porque daí Amanhã de manhã Não precisa levantar cedo Eu não gosto De Não gosto de levantar cedo Aquele soninho Da manhã Antes de clarear o dia Aquele soninho é bom E aí Eu tô pensando Até onde é que eu vou Hoje Talvez eu vou até No Sinuevo Ali Depois de Joinville Ainda tá bom também Quatro Barras Um acesso aqui Pra Quatro Barras Ah não Aqui é pra Campina Grande do Sul Mas também dá Também dá o acesso Pra Quatro Barras E pelo contorno também Aqui já é Aqui já é considerado O contorno Curitiba Mas também já é Acho que já até colocaram Aqui ó A placa A rodovia Respe tem curso Contorno Leste De Curitiba BR116 Se tornou BR116 Aqui Que antigamente Passava por Dentro de Curitiba Agora Acho que é Linha Verde Antigamente BR116 Era linha reta Morretes Quatro Barras Tem um retorno Aqui na frente As vezes eu Quando eu tô Indo pro Nordeste Eu faço o retorno Depois do Túlio E volto A bacia no Túlio E depois Pra mim Pegar de novo De volta Eu venho aqui Fazer o retorno No quilombo 73 Saio do Túlio Venho aqui Faço o retorno Depois sigo pro Nordeste De novo Por que que eu faço isso? Porque eu gosto De abastecer aqui Nesse daqui Posso abastecer Naquele Túlio Lá também Do Rio Bonito Mas aqui O atendimento é melhor Os banheiros Vem bem melhor As instalação Bem melhor Então eu Faço o retorno Chega ali Os guris Nossa Parece que É uma satisfação De atender a gente Sabe? Tem lugar Que a gente chega Assim Parece que a pessoa Tá vendo um estranho Sabe? E a gente É cliente A tempo Não é porque Troca de funcionário É os mesmos Mas cada um Tem um jeito De atender Cooper 10 Logística Por que Cooper 10? Que é uma cooperativa De 10 empresas Dez empresas Se juntou E formou Uma cooperativa Aí ficou o nome lá Cooper 10 Eu entendo por isso Né? Só se Tem uma outra É uma outra lógica E ali Três cachoeiras Rio Grande do Sul Eu digo ali Eu digo ali Porque a gente Tá na região Sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul É a região Sul do país É a parte Sulista Área de prevenção Ambiental Início A placa A placa A placa avisando Frente para o lado direito Tem um hotel Você instala a região De porta do Hotel laje de pedra É Os bonitos tem que dormir Os bonitos tem que dormir Na laje Na pedra É fácil Quer dizer Que não deve ser fácil Né? Penitenciária Aqui na Metrópole Curitiba Não sei como é que eles chamam O nome da penitenciária Inclusive perde até Sinal do celular Aqui nessa região A gente fica sem sinal Perde sinal um pouquinho Eu acho que por causa do Deve ter uma antena Ali que Que corta o sinal Né? O celular Você instala a região De quatro barras Olha Balança Ah Eu creio Limite de municípios Piracuara e quatro barras Quatro barras Então ficaram Quatro barras Ficou no retrovisor Ficou para trás Agora Piracuara Contorno leste De Curitiba Tem umas partes Aqui que dá Entender Parece que você está Em outro país Eu andei Umas estradas Na Alemanha Tem Além da autobana Tem uns Lugares que É pista simples Também Também tem Pista dupla Assim normal E tinha uma paisagem Mais ou menos assim Mais um estilo europeu Aqui né Parece um estilo europeu Pra quem roda na Europa Acho que vai concordar comigo Só que eu acho que a estrada Não é tão 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 Pra 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 dizer Que tá Tão Tão Mas Uma estrada Pedagiada E comparada Com a Europa É A Europa Acredito Que seja Né Muitos lugares A estrada Deve estar Sempre Lisinha O sistema Aqui Tá dizendo Pra mim O sistema Tá dizendo Pra mim Aqui Que é Muito Perto Aqui A direita Que eu tava Falando Plágio De pedra Ó Os guridas Polir Mais uma Placa Ali ó Área De Preservação Ambiental Início De novo É Acho que Podemos Finalizar Ou vocês Querem andar Mais Tá bom Assim Tá bom O movimento Tá bom De assistir O vídeo Passando Por Curitiba Quer dizer Aqui Que pertence Pra Piracuara Né Mas é Capital É aí Ó Bem pertinho Capital do Paraná É É uma Metrópole Tem Vários Municípios Que fica Tudo Junto Colado A capital Se torna Uma região Metropolitana Vamos ver Até onde Dá pra levar Vocês Vamos Vamos Que vamos Dele Que dele Como é que Solodete Vamos Que vamos Dele Que dele Que Nós Vai Longe Que é logo Ali Deixa eu mandar um abraço Pro meu amigo Jair Seu Jair Sampaio É Seu Jair Sampaio É lá de Acho que é Bebedouro Ou é Barretos Acho que é Bebedouro É interior de São Paulo O senhor Já De cabelo Branco Que aparece No perfil Seu Jair Sampaio É A bateria Tá dando um sinalzinho Aqui Que ele tá Ficando fraco Já deu um alerta Aqui Bateria Da câmera E eu não Coloquei Eu não Coloquei O plug Pra ficar Carregando Ó o trem E a duta Aqui é da dutadinha Do trem Não botei Pra ficar Carregando A câmera E deu um sinalzinho De vida Que agora Eu não vou mexer Com isso Como é que eu tô Dirigindo Não vou mexer Pra Atrapalhar Deixa eu sair Pra esquerda Fazer uma Antrapassagem Decente Eu vou ter que Finalizar o vídeo Porque tá Acabando a Bateria Ó os nove Os nove eixos É nove eixos Mas dá 26 metros Uma carreta mais curta Tem umas que dá 30 metros Essa dá 26 Dois Três Quatro Vazio Vigil Então era isso Pesso pessoal Acabou o espetáculo Vou ter que finalizar Até mesmo Porque Vai ficar um vídeo longo Mais pra frente Acho que vocês já conhecem também E vamos que vamos Agradeço a cada um de vocês Agradeço a você Que veio sentadinho Aí Bem acomodado Já comeu toda a pipoca Tomou todo o Guaraná Também É Então vamos finalizar Que a paz Seja Contigo Comigo Com todos nós E a gente se encontra Então nos próximos episódios Viajando com o Kiko Bonese Pelas estradas do Brasil Valeu Tchau então Até amanhã Cori A CIDADE NO BRASIL